Música Uma mulher e uma criança ficaram feridas em mais um assalto a ônibus na linha 560 na avenida Torquato Tapajós. Tarsísio Leime. O crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã desta quinta-feira na avenida Torquato Tapajós, sentido bairro centro. Seis homens invadiram o coletivo e levaram os pertences das vítimas que estavam na hora. Dois desses homens estavam armados com armas caseiras e dispararam diversas vezes no momento da fuga. Um desses tiros atingiu de raspão o ombro de Marta Vanessa, de 33 anos, e de uma criança, filha de Marta. Elas foram levadas para o Hospital Delfina Aziz e não correm risco de morte. O crime foi registrado aqui no 26º Distrito Integrado de Polícia e transferido para o 17º DIP. É o DIP que cuida desses crimes, assaltos a coletivos. Agora a polícia segue atrás dos criminosos. Ok, Tarsísio, obrigado. E veja agora outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Eirunepé, o homem que matou a esposa grávida foi condenado a 38 anos de prisão. O crime foi em abril de 2016. Na época, a vítima e o suspeito estavam conversando na rua, quando a mulher disse que ele não era o pai do filho que ela estava esperando. O homem se enfureceu e ameaçou com uma faca. Ela ainda correu e se escondeu em um quarto na casa da tia. Mas o suspeito invadiu a residência e esfaqueou na barriga, matando a mulher e o feto. O suspeito continua preso por feminicídio. Em Jutaí, a polícia militar apreendeu 9 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação que estava atracada no porto da cidade. A droga estava escondida em meio a sacos de banana e foi descoberto depois de uma denúncia anônima. O barco tinha saído de Tabatinga e tinha como destino a cidade de Manaus. O responsável pelo entorpecente conseguiu fugir. Em Maués, mãe e filho foram presos suspeitos por tráfico de drogas. A mulher de 47 anos e o filho de 26 estavam em posse de 100 gramas de supostamente ox, 5 trouxinhas, 68 reais em espécie, uma balança digital e dois aparelhos celulares. A mulher já possui várias passagens por tráfico de drogas. Mãe e filho foram levados para a delegacia para procedimentos cabíveis. Em Parintins, o presidente da Associação dos Pecuaristas, Telo Pinto, confirmou a realização da Feira Exposição Agropecuária 2019. O anúncio foi feito durante vistoria às obras de reforma do Parque de Exposição. De acordo com Telo Pinto, a reforma é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal e a data prevista para a realização do evento é o início do mês de dezembro. A Polícia Civil pediu a prorrogação da prisão temporária dos seis suspeitos pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. A informação ao vivo agora com a Gabriela Moreno. Gabi, boa noite para você. Exatamente, Alex, boa noite para você. Boa noite para você de casa. Os delegados Marília Campelo e Paulo Martins pediram nesta quarta-feira a prorrogação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias dos seis suspeitos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues e também a prorrogação para a conclusão do inquérito policial. No pedido enviado à segunda vara do Tribunal do Júri, os delegados argumentam que essa medida é necessária para a correta apuração do fato. O engenheiro Flávio Rodrigues foi encontrado morto no dia 30 de setembro em uma área do bairro Tarumã após a festa na casa de Alejandro Valeco, que também é um dos presos. São seis suspeitos no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues, entre eles Alejandro Valeco, filho de Elizabeth Valeco, José Edivando Júnior, Elielton Magno Júnior, Marque Vinícius Parede, o chefe de cozinha Vitório Delgato, que morava na casa e o policial militar Eliseu da Paz de Souza, que trabalhava para a prefeitura e conforme as investigações ele seria segurança de Alejandro. Esse PM, ele aparece nas imagens entrando na casa, entrando no condomínio de Alejandro no dia da festa. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, muito obrigado. E mais informações sobre esse assunto amanhã, nos 6 Horas Notícias. Nessa quinta-feira, o Hospital Beneficiente Portuguesa completa 146 anos de fundação. O prédio centenário faz parte da história do Amazonas. Há 146 anos, surgia na cidade de Manaus o Hospital Português Beneficiente do Amazonas, hoje conhecido como Beneficiente Portuguesa. Andréia, funcionária do hospital, nasceu e deu à luz aos dois filhos nesta sala. Bom, eu nasci aqui no ano de 1975, ainda era na parte superior e depois eu tive meu primeiro filho em 2002 e depois eu tive meu segundo filho em 2007. O hospital abriga a história preservada nas suas estruturas. Neste salão, que fica no terceiro andar do prédio, todo feito de madeiras nobres da região, eram realizadas reuniões importantes com grandes nomes do Estado. É o patrimônio histórico da cidade. A gente não quer perder esse sentimento das antigas. Já passaram gente importantes, governadores, autoridades, o cônsul, fizeram muitas reuniões nesse salão. Com um legado histórico na saúde do Amazonas, em quase um século e meio, o hospital se moderniza sem perder sua identidade. Nossa preocupação é em cultuar esses 146 anos de história, acompanhar as modernizações, o que há de tecnologia de forma pioneira no mercado e isso tudo também não deixando de lado o cuidado centrado no paciente. Muitos pacientes fazem tratamento de hemodiálise e quimioterapia. A sala hiperbárica que ajuda pacientes em processo de oxigenação do sangue é a única do norte do país, que torna a Beneficente Portuguesa um hospital referência na nossa região. Parabéns ao hospital. E no próximo bloco a gente mostra a saga do Amazonas Futebol Clube, que pode conseguir vaga na Série A do Amazonense com uma rodada de antecedência. Agora são 18 horas e 35 minutos. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho